Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Hoje estou aqui para fazer mais um vlogzinho Um daqueles que é capaz de vos interessar Porque é um assunto de extrema... Parece que estou aqui a ser interrompido Só um bocadinho Estou assim quem fala? Estou assim Tiago! Daqui a o Zolito! Só me faltava mais este Sim Zolim, diz lá o que é que és rapaz Eu ando aqui feito um louco à procura do meu telemóvel E não há maneiras de vos seguir a encontrar Por acaso não o desce daí no estúdio? Ai, haja paciência Oh seu quatro olhos de cabeça vazia Seu labrego de trazer por casa Diz-me lá uma coisa, andas à procura do telemóvel, certo? Sim E não sabes dele, correto? Isso mesmo, até parece que és um vidente, pá Olha lá, vidente é quem te fez as orelhas, ok? Hã? Nada, nada Certeza? Sim Sintética? Sim Analítrica? Sim, pô! Ok, ok, era só para confirmar, pá, tem lá calma Então olha lá, tens mesmo a certeza que não sabes onde é que está o telemóvel? Pensa lá bem, não terás posto aí num lado qualquer Onde tu estejas sempre a mexer? Pensa bem, não estará mais perto do que aquilo que tu estarás a pensar? Tenho, pá! Então vais fazer assim, vais ligar o telemóvel que estás a usar agora para me ligares aqui para casa Procuras muito bem aí onde quer que tu estejas Não sei se estás em casa onde é que tu estás E depois então, se não me conseguires encontrar aquilo, voltas a ligar-me outra vez E então aí tentamos resolver o problema Ok, ok, então eu vou desligar e mais de que um bocadito se não encontrar Eu depois volto a ligar, está bem? Ai, mas cabeça no ar A falar-me do telemóvel e a perguntar-me pelo mesmo Enfim, coisas do gelinho Como é que é, pessoal? Estou de volta aqui para a segunda tentativa de apresentação aqui deste vídeo Visto que fui interrompido da primeira vez por aquele personagem do gelinho Que desta vez decidiu perder o telemóvel E no meio desta... No meio desta coisa toda já me está a ligar outra vez Vamos a ver Estou sem quem fala, hein? Estou! Eu os lito novamente! Epá, não há maneiras de encontrar a porra do telemóvel! Iba porro! Puf! Só mesmo tu, gelinho De onde é que tu me estás a ligar? Da minha barraca! Então, olha, vou-te dar uma dica que é infalível para conseguires encontrar o telemóvel Vais a ver, num ápice vais dar com ele Em três tempos já tens o telemóvel na tua mão Vais fazer assim, vais olhar bem para a tua mão E dizes-me o que é que vês Vês-o? Vês-o uma mão saída de calos? É que eu andei a fazer trabalhos manuais Não é essa mão, gelinho, é outra Eu com essa mão já desconfio o que é que tu deves fazer nos teus tempos livres Mas isso aí não tem nada a ver com o assunto Então, na outra mão tenho o telemóvel que estou a usar para falar contigo E ainda um gajo a aturar um personagem destes Música Música Tchau, tchau.